Nós temos uma luta pela regulamentação que é muito antiga, do piso salarial e de jornada. Entre tantos projetos de lei que estavam tramitando desde a década de 80, nós temos o PL 2564, de autoria do senador Fabiano Cantarato, que tramitou num tempo recorde, ele de 2020, e ele foi aprovado em novembro de 2021 no Senado e em maio, em plena Semana Brasileira de Enfermagem, na Câmara dos Deputados. Para evitar problemas jurídicos e segurança jurídica, foi originado no Senado, por iniciativa de 33 senadores, tendo à frente a senadora Elisiane Gama, a PEC 11, para que uma emenda constitucional reconhecesse o direito da enfermagem a seu piso salarial, parteiras, tradicionais, auxiliares de enfermagem, técnicos e técnicas de enfermagem, enfermeiras e enfermeiros. Este projeto de lei foi aprovado em 13 de sete, na Câmara dos Deputados, em dois turnos, e dia 15 foi enviado para sanção presidencial. A sanção, o presidente tem 15 dias úteis, que encerra hoje, dia 4, dia de hoje, para sancionar. O presidente pode sancionar com vetos parciais, integral, pode não sancionar, deixar correr. Se ele não sancionar, a lei está aprovada tacitamente. Se ele aprovar com vetos, esses vetos têm que voltar para a Câmara e para o Congresso, Câmara e Senado, para apreciar os vetos. Então, precisa de 257 deputados federais e 41 senadores, para, em sessão conjunta, apreciar os vetos. Se em 30 dias, esses vetos não forem apreciados, então, tranca a pauta do Congresso para outras matérias importantes. Hoje é um dia para nós estarmos alerta, somamos muita força, ganhamos muitos apoios, crescemos e estamos contando com todas as categorias de trabalhadores da saúde, apoiando essa iniciativa, que também se reverte em força para toda a equipe de saúde. Portanto, até 23h59 do dia de hoje, vamos ver aí qual é a posição do Presidente da República. Qualquer que seja, nós já somos vitoriosos e temos condição. Ele não apreciando, a lei está aprovada tacitamente, e ele apreciando com vetos, esses vetos serem apreciados pelo Congresso Nacional. Então, toda a força no dia de hoje!